Boa noite ou boa tarde a quem estiver assistindo o vídeo Visão interna no Mitsubishi IMF Câmbio é CVT Esqueci de falar na visão externa Motor central, velocímetro digital E um contra-eletricidade Ou seja, o gasto de bateria está sendo alto Porque está em pista Não tem contra-giro, tem um contra-eletricidade Deixa eu aumentar o zoom para ele ficar um pouco maior Para vocês verem o painel e o Clementino trabalhar Ó, 100 por hora E aí foi a traseirada Opa, mas a traseirada dele é controlável, né? Ao menos isso, né? Lembrando que o sol se reflete Aí fica difícil ver o painel Ao menos o carrinho curva bem, né? Apesar de ser um carro elétrico e ter aqueles zumbidos Típicos Típicos Carro elétrico Vou deixar um pouco para vocês Pá, traseirando bonito Traseirando legal Aí aparece Pena que só reflete Vem embaixo Mas o Clementino vai embora Faço curva assim, tranquilamente E aí chegando no limite Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico